Eu precisava de inspiração quando era criança. Eu lembro de assistir Space Jam. Basquete é o melhor esporte. Quando você adiciona o Looney Tunes, esses são os ingredientes para o sucesso. É uma honra para mim fazer parte do Space Jam. O time dos sonhos. Com o qual todo mundo se identifica. E mostrar às crianças como os Looney Tunes são inacreditáveis. Vamos encher as arquibancadas. Mas vai encher isso com o quê? Trabalhar com o LeBron é fantástico. Ele segue as orientações muito bem. Ensinar basquete. O que vão fazer? Isso. Ok. Ele manda bem ao lado de atores incríveis como o Don Tittle. Ele realmente deu tudo de si. Descomprometeu 100%. O que é, velhinho? Eita. Me dá um abraço, cara. É hora do LeBron rir um pouco de si mesmo. E ele está se divertindo com isso. Eu sou o cara. Eu estou aprendendo cada vez mais sobre produção. Encerra essa. Eu estou admirado com todo o processo. É hora do LeBron rir um pouco de si mesmo. É hora do LeBron rir um pouco de si mesmo. É hora do LeBron rir um pouco de si mesmo. Obrigado.